Olá gente, estou aqui com mais uma receita, tá? Eu já fiz uma pasta com creme dental, uma pasta para poder fazer, para dar brilho. Só que aí me pediram novamente, Andréia, eu não consigo achar o vinagre de álcool puro, eu encontrei só o colorido, o esse, o aquele, e eu não tenho condições de comprar aquela pasta de 10 cara, porque pode falar assim, pô, não tenho condições de comprar uma pasta de 10 cara, então eu fiz de acordo com o que a pessoa me pediu, para que ela possa ver que dá certo sim, então eu comprei o sabão mais barato do meu mercado, que ele contém limão também, tá? Vocês estão vendo aqui, então ele é glicerinado, contém o limão, eu vou tirar uma barra e vou ralar, eu escolhi uma, um creme dental barato também, tá? Bem barato, 90 gramas, vou colocar, e eu vou colocar o vinagre de álcool com limão, tá? Ele é vinagre de álcool, composto e aromatizado com limão, tá certo? Para poder combinar aqui, e vou colocar um litro d'água, posso colocar até um litro d'água, tá? Eu vou ver a consistência, porque eu quero um pouquinho grossinho, e aí nós vamos ver, eu vou derreter agora aqui a barra e já volto. Olha, gente, só para mostrar a vocês que eu estou ralando, tá? Eu demoro um pouquinho, porque o meu ralador, ó, quebrou, então não me dá muito apoio. Se a gente estiver ralado, já vou colocar na panela, e derreter. Aí depois eu vou acrescentar os outros ingredientes que eu vou falar para vocês. Já ralei, tá, gente? Vou levar ao fogo agora. Eu ia colocar um litro, mas como eu vou colocar 100 ml de álcool, eu não vou colocar um litro d'água, não. Eu vou colocar 900, tá? De água, tá bom? E já volto já, já. Ó, tá aqui na minha panelinha velhinha, que eu sempre faço as coisas, tá? Tô levando ao fogo. Bom, gente, eu vou deixar dentro da panelinha mesmo, e a gente vai acrescentar agora os outros ingredientes, tá? Eu vou colocar 100 ml, ou melhor, 100 gramas de açúcar. Eu não tenho cristal, vou botar o comum mesmo, refinado, tá? Vou colocando devagar. Vou botar também 100 gramas de sal. A gente tem que estar sempre mexendo. Aqui eu vou até reduzir, porque eu botei um pouquinho mais de sal. E o sal engrossa bastante, né? Já tá até engrossando, se vocês virem aqui. Ó, ela engrossou, ó. Tá? Eu vou deixar um pouquinho aqui, se precisar, colocar mais. Aqui agora eu vou colocar o vinagre de limão, de álcool, porém, com aromatizado de limão. Poderia ter colocado o vinagre antes, porque aí, se assim o... o sal iria... encorpar mais. Mas ainda tem a sal aqui, a gente não coloca tudo, lembra? Ó. Agora a gente vai colocar o sal. Mas quando coloca o vinagre, não fica a mesma coisa. A gente fala que eu sou cismada com vinagre. Gente, o segredo é mexer. Eu pude observar, esses dias que eu fiz a receita, e... eu perdi dois sabões, porque eu fiquei... não tava podendo mexer muito, e não consegui fazer. Porque eu não bati a quantidade. Tem que bater de quarenta minutos, ou bati a vinte minutos, só porque tava na batedeira. Isso não tem nada a ver. Quarenta minutos, são quarenta minutos na batedeira, na mão. Tem que bater. Tá? Então, no caso aqui, tem que mexer. Se você estiver cansada, para um minutinho, depois volta, bate mais cinco, para que possa dar uma boa consistência, para que os ingredientes possam se misturar. Tá? Aqui o ideal é que a gente bote ali no potinho, quando já esteja... já... numa temperatura boa, uma temperatura ambiente, não vou dizer gelado, né? Mas o ideal é que não se bote quente, até mesmo porque é pote plástico. O ideal é que se coloque naqueles frastos que são, assim, descartáveis, para quem já quer vender, né? Eu estou sem. Porque isso aqui você pode vender, você pode aumentar. Hoje eu tô fazendo uma pequena quantidade, mas se vocês quiserem que eu faça uma quantidade maior, é só deixar o pedido aí, que eu vou fazer para vocês, sim. Com certeza. Assim como eu tô fazendo para essa minha amiga que pediu, eu chamo todas de amiga, não vou falar o nome, porque algumas gostam que a gente fale o nome, né? Outras não gostam. Então eu prefiro chamar amiga. Tá? Então a gente vai mexer bem, bem, bem. E por último, ó, eu poderia terminar essa pasta aqui. Já daria uma pasta para dar brilho. Ia ficar muito boa, porque o sabão glicerinado tem limão, o vinagre também tem limão, o sal ajuda também a polir, o açúcar é a glicerina para não prejudicar nossa mão, O vinagre, ele serve como fungicida bactericida e ainda ajuda a dar o brilho, tá? Higienizar. Então aqui a gente tá com tudo e não tá próximo. Mas só que me pediram para acrescentar um creme dental que não fosse caro, que aqui onde eu moro só vende, esse não vende aquele, você fez da outra vez com aquele, e aí eu não fiz, porque eu não tinha, então eu procurei aqui um que fosse mais em conta. Confesso que eu nunca tinha visto essa marca, gente. Mas eu fui, comprei para poder executar essa receita, tá bom? A gente já, do jeito que eu tô mexendo aqui, ele já esfriou, já tá mais, temperatura mais amena, já posso estar acrescentando então aqui o creme dental, tá? 90 gramas, tá bom, gente? Aqui, ó, essa marquinha aqui, eu vou colocando, vai ficar, deve ficar totalmente branco, porque essa aqui, ó, não tem aquelas listrinhas azuis, listinha, né? Listrinhas azuis, e nem verde. sempre mexendo, tá, gente? Não vou deixar nem um pouquinho aqui, não, para contar a história. não tem necessidade, né? Vou deixar para a formiga comer. mais uma vez, vou mostrar a vocês, tá? Não é de uma marca para a gente poder manter a gênio bucal. Então aqui a gente vai continuar mexendo. Confesso a vocês que eu tô com muita vontade de colocar o bicarbonato, mas o que eu sei também é que o creme dental, ele contém bicarbonato. Então, nós vamos esperar bem esfriar, tá? Vamos continuar mexendo, ó, tá engrossando agora. Se for necessário, colocar mais sal, ó, que meu aqui ainda ficou aqui, a gente coloca. Tá sendo tudo feito aqui, na hora. Vamos deixar descansar um pouquinho. Um pouquinho só. Não vou dormir, não, gente. Hoje eu não vou dormir, não. Pode deixar que eu vou dormir. Eu não vou dormir no sabão, não. Daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? A gente continua mexendo. E como eu disse a vocês, eu tava com vontade de colocar o bicarbonato. Então eu coloquei só assim, ó, uma colherzinha assim. Não chega nem a ser de sopa. Podemos colocar como de sopa rasa. Tá? Eu peguei um pouquinho do próprio sabão aqui, ó. Eu vou colocar um pouquinho. devagar, porque ajuda na espessura e também na limpeza. A gente sabe disso, tá? Só isso. Vamos continuar mexendo. Eu tô mexendo. Vou mexer até... Tá numa temperatura boa pra poder colocar ali no vasilhame. Eu, como eu já disse, eu não tenho o vasilhame que eu uso geralmente pra vender. E a gente vai mexendo bem. Eu deixei descansar por cinco minutos e voltei a mexer aqui agora. e vou voltar a deixar descansar. Mais um pouquinho pra ver se esfria, tá? Mais rapidinho. A temperatura aqui hoje no rio tá amena. Agora... Não sei se nem posso dizer amena, porque agora pouco tava um sol. Agora já tá nublado, ventando, mas o calor continua, entendeu? Então... Não esqueçam, gente. O segredo é mexer bem, Mir. Mexa. Mexe bem. Eu aprendi apanhando ali, fazendo aquele sabão abençoado. Me fez perder seis bandejas. Então agora eu mexo mesmo. Gente, a temperatura já está boa pra colocar no potezinho, tá? Agora é só a gente deixar dentro do pote mesmo que vai criar uma espessura boa pra gente poder estar usando variando as panelas, fogão, tá? Então eu vou tentar colocar aqui sem derramar. Nem sei se vocês estão enxergando. Agora está. vou colocar até a marca. Então, deu um quilo. Ó, aqui, ó. vou colocar aqui de novo, gente. não fica nem uma raspinha aqui embaixo. A questão que eu falei com vocês, tem que mexer. Vamos lá. agora sim. Então, essa aqui, se vocês observarem, ela já está entrando no ponto, já, ó. Já está querendo começar já, não sei se vocês estão vendo a aparência dela. e a outra já está mais, se você deixar ela quietinha, rapidinho, ela vai entrar no ponto. Então, ali perguntaram, ah, será que isso faz espuma? Será que isso limpa? Então, essa panela aqui, eu sempre costumo que ela fique escura. Ela era realmente uma panela escura. eu vou colocar um pouquinho de água aqui. Eu vou passar aqui uma esponja, que é a esponjinha que eu tirei essa parte amarelinha. Só para saber mesmo se ela vai levantar alguma coisinha. assim, gente, olha só como é que a água ficou bem escura, ó. Tá? Se você pegar, eu só fiz assim. Então, por aqui você vê, estou passando de leve. Não sabe quando a água sai sem escura. bem escurinha a água. Precisa para vocês verem, tá vendo? Se eu ficar aqui, ela vai clarear. Então, deu certo sim. Só vocês agora terem paciência. Podem tampar, tá? Aqui, ó. Só tampar direitinho e deixar descansar para o uso. Então, a gente conseguiu fazer um quilo de sabão pastoso. Tá bom? Ó, tá aqui. Eu vou tampar outro também para não ó. Tá aqui, sabão pastoso. e eu vou fazer outros sem o creme dental como me pediram. Tá bom assim? E você que me disse que estava muito fechado, você me disse se está melhor agora. Porque como eu estou aprendendo ainda, né? Aí você me disse se está melhor para a gente sempre procurar fazer né? Aquilo para agradar a quem nos abençoa. Então, gente, fiquem com Deus, tá? Eu vou deixar o Salmo 91 para que vocês possam refletir. Todo mundo conhece. para que vocês possam fazer uma leitura. Tá? E quero deixar um beijo bem grande para todos os aniversariantes de hoje. Porque são muitos, se eu for falar, né? E quero deixar um beijo bem estalado, bem gostoso para minha amiga que pediu para deixar para ela. Só sei que o nome dela tem é Rosângela Azevedo, tá? Rosângela. Isso aí, um beijo bem grande. Tchau.